Fala rapaziada, salve galera Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Hans Josef O canal onde você encontra variados tipos de serviço Vários conteúdos de escavadeira Somente conteúdo de escavadeira né Dicas de serviço, dicas de manutenção E é isso aí Muito obrigado a todos, sejam muito bem-vindos e vamos para o vídeo Fiquem à vontade, já de início deixa aquele like Se não é inscrito, se inscreva Vou explicar para vocês o que eu vou fazer aqui rapaziada Vou fazer uma surda? Não Ela tem um fio ali Vou ampliar um açude, tem um açude aqui grande até Mas o cliente quer ampliar ele É um açude grande E tem uma bala aqui que eu estou tampando ela primeiro Eu vou passar por aqui né Tá tampada nela Ó, o açude vai, tá vendo ali rapaziada Vai lá na minha concha lá, tá vendo Bem onde tem a concha, tá vendo A parte aqui já tem uma aguinha no fundo Ali tem a estrada Eu vou abrir ele Eu vou Vou dar um tombo Todo pela lateral dele assim O cliente diz, ó Dá um tombo em volta todo O que tu conseguir pegar com a máquina Tu faz um corte e joga para o lado aí A princípio é isso Talvez, se não demorar muito A gente vai abrir mais para cima um pouco Mas a princípio é isso A princípio eu vou rodear ele Dando um tombo fora a fora Dá mais uma puxada aqui Porque ficou fundo E vamos que vamos Rapaziada, não é inscrito Galera que está acompanhando aí Se você não é inscrito Se inscreva, galera E deixa aquele like Vamos começar a tombar uma terrinha então Fazia uns dias que eu não pegava um serviço de açude Nossa Mas agora a lavoura, né A gente está mexendo mais com lavoura agora Limpando a lavoura Ajeitando, melhorando Ó, terrinha vermelha aqui Ó, é isso aí, rapaziada Não tem segredo, ó Aqui o açude já está pronto, né Não tem segredo nenhum Vou começar dando um tombo Essa terra aqui Eu vou dar uma puxada nela depois Espalhar um pouco Para não ficar muito amontoado Eu vou gravando Ao longo do serviço Eu vou gravando, rapaziada Vou gravando algumas partes Para não Desculpa aí Para não ficar um vídeo muito comprido É isso aí, ó Aqui estou iniciando Não tem segredo nenhum Só ir tombando E acompanha aí no decorrer do serviço, rapaziada Vou dar uma pausa Mais tarde eu volto Fui! E aí, rapaziada Tudo de volta Seguência aqui no serviço A reabertura do açude Como é que está, galera Aquela parte lá estava tão sequinha Agora aqui já ficou mais molhada Essa parte de cima aqui Talvez o cliente vai abrir mais um pouco para cima Talvez ele vai abrir mais para lá ainda um pouco Eles que não sabem ainda Vai Primeiro vai fazer essa Essa parte, né Que volta Ele vai ver quantas horas ele ia gastar E ver se ele ia abrir mais ou não É... O material ali eu não estou espalhando agora Porque... Eu vou espalhar depois, né Eu vou ir para lá escavando E vou voltar espalhando o material E aí, rapaziada Você que está aí assistindo Já se inscreveu Já deixou o like Se não Não perca tempo Deixa aquele like Se inscreva E outra coisa, rapaziada Me segue lá no Instagram também Vou fazer um convite para vocês aí Me segue lá no Instagram Também na força Para chegar nos 10 mil seguidores lá Tá difícil, hein Que coisa difícil é ganhar seguidor no Instagram Tá louco O YouTube também Deu uma travada Queria chegar aí nos 100 mil no mês de setembro Que é meu aniversário Mas não vai ser possível Acho que não Porque no ritmo que está Galera não se inscreve no... Assiste o vídeo Mas não se inscreve Não dá para entender Queria esse presente de aniversário Já pensou, rapaziada? No mês do aniversário Completar os 100 mil inscritos Ah, que presentão, hein Ia ser top, hein Isso ia ser muito top Quem sabe, né Quem sabe a galera aí não me dá uma força Não compartilha aí o meu canal Compartilha aí nas redes sociais Chama os amigos para se inscrever Se cada um que assistir esse vídeo Conseguir dois inscritos Ah, tenho certeza que vai... Que vai chegar logo, logo Dois Dois inscritos só Um amigo Parente Colega de trabalho Quem sabe Vou deixar nas mãos de vocês aí Dia 17 de setembro É meu aniversário Passo 31 anos Trinta e uma Canovelo, hein Caraca Ó, e assim eu vou dando sequência, rapaziada Vou gravar uma parte aqui Depois eu vou gravar outra parte No outro lado ali Não sei se eu vou chegar hoje ali Hoje eu vou embora de carona Com o cliente Porque eu trouxe a marca no Prancha, né Então... A hora que ele for embora à tarde Eu tenho que ir, né Talvez eu não consiga chegar no final hoje ali Senão eu chego amanhã Gostou, foi uma concorrente agora ali, rapaziada Isso é uma máquina da Prefeitura Não sei se vai dar pra ver Aí embaixo da minha concha, lá, ó Coisinha amarela no meio das árvores, lá, ó Ah, vou puxar o zoom Mas acho que não vai pegar Uma escavadeira da Prefeitura Uma XCMG Uma 150 Bem novinha até Faz pouco tempo que chegou na Prefeitura aí Início do ano Quem sabe até o operador dela assiste meus vídeos, né Não sei quem é Não conheço o pessoal da Prefeitura aí Se assiste, deixa nos comentários Vai um abraço pra ti aí É isso aí, rapaziada Vou dar mais uma pausa Senão vai ficar um vídeo muito extenso E é isso aí Conto com vocês E já já eu volto Fui E aí, rapaziada Tô de volta Sequência aqui no serviço, galera Olha como é que tá ficando, galera Olha como é que tá ficando, galera Pra ver a outra parte pra vocês Eu tava lá assim, ó Lá naquela ponta lá Fiz aquela curva e vim cortando Tá vendo aí como é que ficou Teve uma mudança de planos Eu ia espalhar o material, né Fletcher tinha falado antes que ele ia espalhar o material Só que ele mudou de ideia Ele vai mais pra frente Ele vai arrumar uma caçamba E vai tirar essa terra fora Ele não quis espalhar Porque ali é lavoura Vocês tão vendo, ó Daí vai terra pra cima da lavoura Aí ele achou melhor, não Ele disse que vai deixar assim por enquanto E depois vai arrumar uma caçamba Daí vai usar a terra pra outra coisa Aí vai ficar assim É uma pena, né Eu gosto sempre de deixar espalhadinho Que fica mais bonito Mas Faz parte também, né Essa parte aqui que deu Tá dando menos Eu já tô dando aí uma espalhada nela um pouco, né Porque aqui tá dando menos corte Aqui já tava estreito Aí pra seguir o alinhamento ali, né Aí aqui no caso deu menos corte Então essa parte aqui deu menos Daí eu já deixo mais ou menos assim espalhada Ali como tem muita terra Não ia adiantar espalhar Ó, aqui tô quase finalizando Tá vendo, ó Ali eu finalizo por ali assim Tá dando uma nivelada aqui pra Pra melhor pra andar com a máquina E esse vai ser no serviço, rapaziada A abertura do açude, ó É bem grande isso aqui Ele é grande na real, né Deixa eu ver assim Mais ou menos Ele deve dar Olha, deve dar uns 40 metros assim De comprimento Uns 40 assim por uns Ah, uns 30 assim Dá mais de 30 Deve dar uns 50 por 40 quase É bem grande Só não é muito fundo, né Porque aqui a taipa dele é a estrada Aí não é muito fundo Eu não finalizei ontem o serviço, né Ontem, quando eu gravei a última parte Já tava de tardezinho Aí eu tô terminando agora No outro dia, né E é isso aí, rapaziada Não tem muito segredo, não Aqui agora eu só vou terminar Da sequência nessa escavação aqui Até o final ali Mais uns 8 metros E deu Finalizou daí A princípio é isso, né Eu ia gravar depois de prontinho Que eu ia espalhar toda a terra Como eu falei antes Mas não O cliente mudou de ideia Então tudo certo Espero que tenham gostado do vídeo E não se esqueça de deixar aquele like Se você não é inscrito Se inscreva Ativa o sininho Pra receber as notificações E é isso aí, rapaziada Que todos com Deus E até o próximo vídeo Fui! E aí E aí E aí